Oi gente, eu me chamo Marisa Bela, sou filha da Bruna, consultora da Tupperware. Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre essas garrafinhas EcoToper da Tupperware. Essa daqui, ela é preta e rosa. Eu gosto dessas garrafinhas porque ela tem essa cordinha, ela é super boa pra levar em academia, em caminhada, dentro da bolsa, pra quando você vai sair, e até mesmo pra levar na escola. Essa daqui é etiqueta ZML. Aí tem essa daqui, essa daqui, que ela é de um litro, ela não tem a cordinha, porque essa daqui já é maior, tem mais possibilidade de estourar e cair no chão. Essa daqui é vermelha, não tem a cordinha. E eu indico super essas garrafinhas pra vocês, porque vale muito a pena. E é sempre bom a gente ter uma garrafinha pra gente hidratar o nosso corpo, porque nesse calor ninguém aguenta. Então gente, eu já vou pedindo pra vocês deixando o like no vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau.